DJ OREIA 074 Vem pro baile da plataforma, aqui é nóis que tá no toque Vem dar pro menor de eco, trajado de la cosa Vem pro baile da plataforma, aqui é nóis que tá no toque Vem dar pro menor de eco, trajado de la cosa Vem dar pro menor de eco Trajado de Lacoste, vem da mulher, ó Diego Trajado de Lacoste, vem da mulher, ó Diego Trajado de Lacoste, vem da mulher, ó Diego